Não apareceu aqui, não? Bom, agora sim, boa noite. Como é que vocês estão? Primeiro dia do método GPS-OB. Vamos entender o que está acontecendo com o exame de ordem. É fundamental entender o que está acontecendo com a prova. Por quê? Para a gente saber como estudar. Para a gente saber como se situar, como lidar especialmente com as questões. Quando a gente fala em dificuldade de exame de ordem. É a forma como a banca trabalha a apresentação das suas questões. Tanto no enunciado como nas alternativas. Vamos entender o que está acontecendo no exame de ordem. Para nós podermos nos situar. E vamos também discutir causas de reprovação. Você reprovou por quê? Deixa eu ver quem está aqui ao vivo comigo agora. Daniela, Sandra, Luciane e Sérgio. Bem-vindos todos. Vamos começar, então, nossa transmissão. Lembrando. Eu vou fazer hoje um sorteio do método GPS-OB. Quem estiver ao vivo já vai ganhar. Porque a gente já vai botar o curso para vender. Tem que começar a estudar. Eu só não quero mais esperar, não. Vamos liberar o curso já, já. Para vocês iniciarem a preparação. Mas antes, vamos entender. O que está acontecendo com o exame de ordem. Vamos entender essa diferença gritante do 38 para o 39. E vamos entender por que vocês reprovaram. A gente vai fazer até uma certa interatividade. Eu vou fazer uma série de ponderações sobre o método. E aqui muitas, né? Fagulhas, muitas percepções sobre o que aconteceu na preparação de vocês. Vocês vão ter insights poderosos para que a próxima preparação para o 40º exame seja bem, bem, bem melhor. Deixa eu ver aqui quem está aqui comigo. Sérgio, Luiz, Daniela, estamos com o meu mestre aqui por um ponto. Todas as questões... Ah, acertou todas as anuladas, né, Daniela? Que pena. Maria José, boa noite. Sérgio, 38, Tatiane. Boa noite também, Tatiane. Vamos entrando para essa primeira noite do GPS-OB. Beleza? Deixa eu botar aqui na tela. Vamos olhar já aqui o nosso material. Então, hoje... Bota aí para mim, Beto, por favor. Hoje a gente vai falar cenário do exame de ordem de 2024. O que é que vai ser? Como ele será? Que é hoje. E amanhã vamos entender o método GPS-OB. Por que o método vai ajudar na sua preparação? Por que o método vai ajudá-la a ser aprovado? Ou seja, traduzindo num excelente português. Como funciona? Vem para mim, Beto. Esse lance do como funcionar, quando vocês estão pensando em metodologia de estudo, a questão do como funcionar, quando você estuda de forma correta, você percebe ele funcionando. Ah, daqui a um mês eu vou perceber. Não. Daqui a duas semanas eu vou perceber. Não. Você percebe de um dia para o outro. Isso tem que acontecer. Tem que haver uma consistência. Por que? Quando você está estudando, você tem que me responder. O que é que você estudou ontem? Me explica. Ah, não sei. O que é que você estudou uma semana atrás? O que é que você estudou há três semanas atrás? Você consegue me explicar? Se você não conseguir, aqui, como é que você vai conseguir na prova? Esse é o questionamento. Metodologia é para permitir que haja uma retenção real do conhecimento. E quando você é defrontado com a questão, você, opa, isso aqui eu sei, vou lá e resolvo. Então, o método do GPS-OB é exatamente isso. Permitivo que vocês construam com muita consistência essa retenção. Beleza? Deixa eu ver a galera que está aqui. Boa noite, Edna, Edvana, Danieli, Fabiano, está todo mundo aqui, acertou o 38. Errei muito em ética, condicional e processo civil. Em ética, seis questões foram inéditas. Em ética, seis questões, a banca expôs temas novos. A gente trabalhou muito essa questão dos temas novos em ética profissional. E a banca vai continuar a explorar. Ela começou com uma, duas, três, seis. Aí se pegou. Temas novos também. Olha aqui, boa noite, Danieli. Vamos lá, então. Olha aqui uma parada. Vem para cá. Bom, isso aqui vocês já estão habituados, vocês já se integraram disso aqui, que é a questão da nova ordem, a nova ordem de apresentação das disciplinas, começando por ética profissional. E nós tivemos aqui a inserção de direito eleitoral, com duas questões, a inserção de direito financeiro, e a inserção de direito previdenciário. Eram antes 17 disciplinas, transmudou-se para 20. Vem para cá. E assim, está estatisticamente demonstrado, está estatisticamente, tecnicamente explicitado, que essa mudança gerou um aumento de reprovação. Na casa de mais ou menos uns 15 a 20% dos candidatos se aprovaram, só por causa disso, só por causa da introdução de novas disciplinas. Por quê? Porque você tinha pontos em disciplinas tradicionais, como constitucional, administrativo, penal, trabalho, a banca foi lá, tirou dessas disciplinas que há uma base, há um conhecimento, e trouxe para disciplinas novas. E essas disciplinas novas, elas são extensas para dois pontos. Então, por exemplo, você compara um previdenciário, dois pontos na prova, com um CDC, dois pontos da prova, qual você prefere estudar? CDC. Por quê? Porque previdenciário é imenso. Muito conteúdo para pouco ponto. E isso, por si só, já fez a reprovação aumentar. Mas não só isso, isso é só um elemento estatístico que colaborou com a mudança na prova. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte, nós tivemos o 38, foi muito marcante enquanto prova, reprovou demais. Alguém aqui fez o 38, por acaso? Alguém aqui, pela primeira vez, eu achei ética, fiz 39, 38. Todas as orações não contaram para mim, porque eu acertei todas, só Deus, caramba. Alguém aqui fez o 38? Alguém aqui fez o 38? Acompanha, né, o Instagram do blog, lá desde o 38? Boa noite, Alshinedi, de Jesus Campos. Alshinedi. No 38, foi a pior prova da história, foi aquele susto, e foi um, o José Fernandes, que fez. E naquela época, eu dizia o quê? Eu disse várias vezes, ao longo de meses. O 38, era um novo paradigma de prova, era uma nova referência de exame de ordem, era uma mudança muito drástica em relação ao que havia acontecido no passado, tão drástica, que daqui para frente, o 38 é o espelho do que vai acontecer no exame de ordem. E eu dizia, o 39 vai ser igual ao 38. Quem lembra do que eu falei? Fiz o 38, eu reprovarei a segunda fase, até o 36, eu fiz o que é o 35. Quem fez o 38 e lembra de eu dizendo isso? Olha, o 39 vai ser igual ao 38, porque o 38 foi muito diferente, muito diferente do que a gente tinha, então, é uma nova tendência, uma nova realidade, o 39 vai ser igual ao 38. Quem lembra disso? Só bate na trave, né? Pois é. Quem lembra disso? Eu falando disso, falei por vezes, falei na época, falei no lançamento do GPS da época, falei várias coisas, na véspera da prova do 39, eu disse a mesma coisa. Olha, o Sérgio lembra aqui, eu fiz uma única prova, o 38, mas, felizmente, não passei na segunda fase. Ah, que pena. Mas aí, o que aconteceu? Eu quebrei a cara. mudou o padrão, é, eu quebrei a cara. O 39 não foi igual ao 38. E aí, é mais aquela história de que você tenta adivinhar o que a banca vai fazer, mas a banca gosta de surpreender. O 39 voltou, de certa forma, aos padrões antes do 38. Olha só, a Vanessa lembra, o José lembra, lembra, lembra de tudo, a Marrê e o Jus, a Rosana lembra. Beto, bota aí, vamos lembrar do 38. Isso aqui são as estatísticas do 38. Foram 102 mil inscritos, mais baixinho. Foram só 27,294 aprovados na primeira fase, essa é a primeira fase, tá? Percentual de 23,81. Detalhe, olha o detalhe. Esse percentual, que é o percentual baixo, só aconteceu por causa de três anulações. Se não fosse essas três anulações aqui, deveria ter passado ali uns 20 mil, uns 20 mil mais ou menos. Talvez até menos, algo coisa de 20 a 18 mil. Mais ou menos. Ou seja, mesmo com três anulações, foi essa bagaceira. Mesmo assim, foi essa bagaceira. 38, pior prova da história. Agora, bora olhar o 39. Mais candidatos. 132 mil, estabelecendo a diferença com 102 mil da prova passada. 57.704 passaram, conflitando com os 27 mil da prova passada. Percentual de 43,71%, conflitando com o percentual de 23,81. Tivemos as mesmas três anulações. Claro, se não fossem as três anulações que aconteceram semana passada, o percentual seria pior. Estaríamos falando aqui de algo em torno de 49 mil aprovados, mais ou menos, em vez de 57 mil. Porque três anulações joga muita gente para dentro. Mas vejam, qual foi a pior prova? 38 ou 39? Claro, foi o 38. E o 39, ele não trouxe os elementos do 38. Por que essa simetria estatística? Porque o 38 priorizou a interdisciplinariedade, ineditismo de questões e uma maior complexidade nas questões. Esse foi o modelo que a banca adotou por 38. Interdisciplinariedade num grau nunca antes visto, ineditismo também num grau nunca antes visto e uma complexidade. Complexidade a gente já viu várias vezes, mas a banca juntou isso tudo aqui no 38. Já o 39 foi diferente. Nós não tivemos questões interdisciplinárias no 39. A banca apostou em quem? Enunciados mais extensos e alternativas parecidas nas questões. Vem pra mim. Ou seja, a banca, ela mudou a forma de problematizar, de questionar os candidatos. Tivemos várias questões inéditas nesse 39, especialmente em ética. Ética, quase tudo, foram seis questões inéditas. Seis questões com legislação inédita, 14.365. Mas, assim, a distância entre uma prova e outra foi muito grande. E a forma de tornar isso diferente também. Interdisciplinariedade, ineditismo, complexidade. Enunciados extensos e cansativos e alternativas A, B, C, D, muito parecidas. Ou seja, formas diferentes de prejudicar o candidato. Que exige, quando a gente percebe a forma, exige o quê? Uma atenção na hora de responder a questão de entender o que está fazendo. Estudo 80 e alternado em 39. Muito bem. Então, o que acontece? Olha só como foi o 38. Foram dez inéditas, sete interdisciplinares, dezessete difíceis. Isso tomadas isolado, tá? Questões inéditas e interdisciplinares, mais três. Inéditas e difíceis, mais cinco. Interdisciplinares e difíceis, mais duas. Num total de 44 questões, seguindo essa linha aqui. 44 dá 56%, se não me engano. No total da prova. Ou seja, você passar a precisa de 40, a banca complicou muito aqui. Por isso que no 38, nós tivemos um percentual de reprovação altíssimo. Foi a pior prova da história. Pior do que o 32. O 32 foi uma guerra. Olha como foi o 39. Questões inéditas. 5. Interdisciplinares, não tivemos. Difíceis, 22. Inéditas e interdisciplinares, não teve. Inéditas e difíceis, tivemos. 4. Então, o total de inéditas foi 9. Ok? Interdisciplinares e difíceis, não tivemos. Total de 37. Isso faz uma diferença muito grande para o candidato. Vem para mim. Ou seja, a banca faz modulação de prova. A banca faz modulação de prova. Ela mexe com o grau de dificuldade e ela mexe com o tipo de dificuldade que apresenta para o candidato. E aí vem o questionamento. Como será o 40? Nós sempre tivemos, e eu lembro disso, porque eu acompanho isso, a pari e passo, desde sempre, nós sempre tivemos um jogo de dificuldade no exame de ordem. O que é o jogo de dificuldade? Uma prova difícil, uma fácil, duas difíceis, uma fácil, uma difícil, uma fácil. Aí nós tivemos o vigésimo, que foi onde iniciou o novo CPC. Vigésimo primeiro, prova horrorosa. Eu lembro tudo de cabeça. Vigésimo primeiro, prova horrorosa. Vigésimo segundo, excelente prova, passou muita gente. Vigésimo terceiro, quando tivemos o vigésimo terceiro, a pior prova da história naquela época. Tinha superado até o vigésimo primeiro, que tinha sido muito ruim também. E a outra, a campeã até então, era o nono exame. Um tempo atrás. Trigésimo exame bagaceira. Foi quando mudamos, eram doze questões de ética, baixaram para dez, tivemos essas mudanças. Aí, trigésimo terceiro, trigésimo quarto. Excelente prova. E aí veio a grande mudança no exame de ordem. Até então, estatisticamente, não acontecia. Vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo sétimo, lineares. Foi a primeira vez que a banca cobrou três edições do mesmo perfil, mesma dificuldade, e alta. Aí, o vigésimo oitavo, baixou um pouquinho o nível, mas muito parecido com as antecessoras. Vigésimo nono, difícil. Trigésimo, uma guerra mal feita, tanto na primeira quanto na segunda fase, e difícil. Foi a reclamação tão grande das duas, teve plágio, teve um fabagaceiro. Anulações de ofício, aquele negócio todo. Aí, veio o trigésimo primeiro. E o trigésimo primeiro tinha sido a melhor prova da história. Foi assim, a banca deu uma resposta para os candidatos e fez a melhor prova da história. Trigésimo primeiro. Não tinha uma questão errada. Eu fiz um recurso só de ética e assim, foi o que eu consegui no anular e deu a mão para o palmatório. Melhor prova da história. E aí, pensamos. Uau! A banca se arrumou. E aí, veio a pandemia. Parou tudo. Oito meses sem prova. Aí, no final de 2020, tivemos a segunda fase do 31, que a gente tinha tido 31 em fevereiro. No final de 2020, segunda fase. Aí, parou de novo. Aquele negócio de pandemia. Então, não sei o quê. Chegamos em julho de 2021. Julho de 2021. Julho de 2021. Primeira fase do 32. Jovens. Foi destruição em massa. Foi bombardeio. Terra arrasada. Foi horrível. Prova no domingo. Na terça-feira, foram três anulações de ofício. E aí, no sábado seguinte, mais duas de ofício. Cinco anulações de ofício. Guerra. Ataque à rede social. Foi um negócio incrível. O 32. De tão mal feito. E tão problemático. Um nível desproporcional. Questões fora do padrão de questões de exame de ordem. Uma dificuldade do cacete. Questões difíceis. Questões fora do padrão. Alta reprovação. As cinco anuladas, fez com que a estatística do 32 fosse lá para cima. Ou seja, se você anula três, passa muita gente. Se você anula cinco, é uma multidão. Aí, nós tivemos o 33. O 33 foi no período eleitoral do AB. E o 33 foi, então, até então, a melhor prova de chorar. A maior prova de chorar. Foi assim, a FGV fez uma prova para ninguém chorar. Primeira fase, segunda fase, foi tudo lindo. Passou a galera no 33. Tivemos o 34. Aí, não. A banca já pegou pesado. 35. Normal. 36. Normal. Nem tão difícil. Nem tanto ao norte, nem tanto ao sul. Regular. 37. A maior aprovação da história. Foi lindo. E estranho. Porque eu nem imaginava que a banca fosse, nossa, vamos radicalizar aqui. Foi lindo. Aí, veio o 38. Dá beleza para o horror. Quem fez o 38 lembra. Dá beleza para o horror. E agora, o 39. O 39 foi melhor do que o 38. Tivemos três anulações e tivemos uma aprovação boa. Mas, não foi assim fácil. É difícil. Mas, a aprovação, substancialmente, mostrei aqui os números para vocês, melhor do que o 38. E aí, vem a pergunta. Vocês que vão fazer o 40. Professor, o que será do 40? E a resposta é... Se vocês acompanharam a minha leitura do histórico desde o vigésimo, vocês perceberam que não tem padrão. Nós tivemos um padrão ali do 25 ao 30 e bagaceiro. Bagunçou tudo. A FGV não tem padrão. A FGV, ela não tem uma linearidade. A FGV parece que... Olha, parece que, assim, os caras tomam remédio, aí um dia um morro, outro dia outro morro. É estranho. Mas, o problema não é o grau de dificuldade. E isso que é o ponto que a gente tem que prestar atenção. O problema é a forma como eles fazem. A preparação, ela tem que antever a forma como eles trabalham. Espera aí, Beto. Mexe, não. Tem que antever a forma... Vamos trabalhar aqui. Bota aí. A forma como eles fazem. O que eles fazem? Eles fazem a dificuldade. Está na questão inédita. O que é que significa quando a banca trabalha com questões inéditas? Você não pode ficar preso a temas repetidos. O que isso quer dizer? Vem pra mim. O 40 pode ser um passeio no parque. O 40 pode ser faca na garganta. Não sei. Não tem como saber. Se alguém falasse, não, o 40 vai ser assim. É só ser confrontado com esse histórico aqui que a ideia muda. Não sei. Mas, se a banca voltar a fazer como no 38, explorando temas inéditos, isso significa dizer que só aquela preparação fundada em temas que mais caem não atende. Não atende. Porque se a banca busca conteúdo inédito, a fazer suas opostas no mais do mesmo, tem, inclusive, metodologias que é baseadas só nisso. Toda vez que aperta a prova, a galera reprove o massa nessas metodologias. Em massa. Parece mosca, depois você bate, bota o veneno acento, a mosca cai tudo no chão. É desgraça. Volta pra cá. Então, se a questão é inédita, o estudo não pode ser de temas repetidos. Se a questão é interdisciplinar, se a banca explora mais interdisciplinaridade, como fez no 38, então, você não pode limitar conteúdo. Vem pra mim. O que é interdisciplinar? Primeiro, se a gente for fazer uma combinação de possibilidades de interdisciplinaridade no exame de ordem, é um número que a gente não calcula. Porque eu posso pegar um tema aqui, outro tema aqui, e juntar. Qual tema? Depende da cabeça dos caras lá. Então, tem gente, por exemplo, das 20 disciplinas, tem gente que prefere estudar 14. Beleza. E aí, se a banca fizer a interdisciplinaridade com o que você escolheu não estudar, como é que você se vira? Ou seja, a interdisciplinaridade pega também, volta pra cá, quem estuda só por tema repetido. Quebra esse candidato. Quebra esse candidato. Não dá. A interdisciplinaridade na primeira fase, vem pro Líder. A interdisciplinaridade na primeira fase, em regra, é um enunciado de um tema e as alternativas de outro. Se você não conseguir entender uma coisa, você não faz. Tanto um como o outro. Então, você tem que entender. Temos esse problema que a gente viu na prova de 38. Temos um outro problema aqui também. Questões complexas. Aqui só tem uma solução. Estudo. Base. Base. Questão complexa. Questão complexa sempre tem. Toda prova tem. O lance é, a banca pode cobrar mais ou menos ou aumentar um pouco mais a complexidade do tema. Aqui não tem muita margem que não seja estudar pura e simplesmente. Tá bom? Volta pra cá. Isso nós vimos de forma muito preponderante no 38. Agora, quando a gente fala aqui de enunciados extensos, enunciados extensos, e que cansou a galera, aliás, deixa eu ver quem está aqui ao vivo. Vocês que acompanharam, vocês que fizeram 39, cansaram da prova, né? A prova exigiu mais de vocês porque eram enunciados bem trabalhados, exaustivos, e isso não atrapalhou o desempenho. Quem fez o 39? Responde assim. Agora eu vou aprender a estudar de verdade. Estou indo com o Silvio Famoso para falar a verdade. Aprendi mais com as revisões de exaturas da prova do que o senhor ministrou. Pois é. Quem fez o 39 aqui? Quem fez o 39 aqui? Cansou, né? Achou as questões grandes, exaustivas? Ó, o Lucas disse sim. Sim, muito cansativo o 39, a Sandra. Lucas reforçando aqui, muito cansativo. Já vamos olhar umas questões, inclusive, aqui para a gente balizar. Muito cansativo. Daniel também, Luciene, Nilda, não fez o 39. Depois dá uma olhadinha. Cansativo. Sim, Alessandra, Adélia, pois é. olha o que eu vou falar para vocês aqui do lance da questão cansativa. Quando você lê um enunciado, você faz duas coisas. Você estabelece a cognição e essa cognição, o que é cognição? Cognição é entender. compreender o sentido do que está lá. O processo de entender demanda o que? Que você tenha uma base interior para você poder compreender aquela linguagem específica, você está falando de direito constitucional, você tem que ter a base de constitucional para poder entender o que está lá. E você também, além de entender, você faz outra atividade mental chamada interpretar. O que, são coisas diferentes, entender não é interpretar. Parece muito, mas não é, que nem denorex, o método do tempo do denorex, parece, mas não é. Entender é diferente de interpretar. Você lê e interpreta. Para fazer os dois, você precisa de quê? Base. Você tem que ter estudado antes, e aí vem um ponto. Quando uma questão é extensa, cansativa, se a sua base em torno daquela questão não for boa, o seu esforço mental para tentar achar a resposta é muito maior. Se a sua base é boa e você compreende aquele assunto, você tem uma base consistente, o esforço para lidar com aquilo é menor. Bota uma premissa na cabeça que eu vou ensinar para os alunos e vou ter uma aula e vou entender perfeitamente isso. Quando você domina uma coisa, explicá-la não cansa. quando você domina uma coisa, lembrá-la não cansa. Por quê? Porque a informação está sedimentada, solidificada no seu cérebro, você busca ela fácil. Agora, quando você tem um domínio parcial da informação, aí não, o esforço é muito grande. Você precisa fazer aquela compressão, entender mesmo não se situar. Ou seja, uma preparação em que você tem uma base consistente ajuda a lidar com esse cansaço, porque essas questões são extensas de forma deliberada para cansar, diminuir seu rendimento ao longo da prova e você errar para o cansaço. Isso é metodologia da FGV para reprovar mais. Professor, professor, verdade, Volta aqui, enunciados extensos e outra que são alternativas parecidas. Vem para mim. Tem coisa pior do que você ficar em dúvida entre duas alternativas. Você estudou você sabe, mas naquelas duas alternativas tem ali aquele detalhezinho que você, meu Deus, qual é? Aí você fica ali, velho, qual é, qual é? E esse no 39 agora foi a rodo. A rodo, a rodo, a rodo. Alternativas muito parecidas e que tem diferenças que estão no detalhe. Você sabe que a essência das duas alternativas está correta, inclusive, mas tem um detalhe diferente do outro e você tenta lembrar qual é o certo. Isso quebrou uma galera valendo. Quem sofreu nisso? Quem sofreu nisso desse negócio das duas alternativas? Enunciados extensos e duas alternativas parecidas. Agora no 39, quem sofreu? A Daniela dizendo que é verdade. A Catiúcia, aconteceu isso com você, não é, Daniela? Pois é. Quem sofreu com isso? É método. Às vezes, muitas das vezes, a gente fala ali da pegadinha, a Priscila também, a pegadinha, enfim, é método, é um caminho. É um caminho feito para reprovar. o que garante o candidato que ele não vai cair nesse processo? Base forte. A mesma coisa dos anunciados extensos, você precisa de uma base forte. Porque quando você tem um domínio parcial da informação, se a banca te bota num dilema entre duas alternativas parecidas, você fica sofrendo. só uma base consistente, devidamente montada, faz com que você, opa, estabeleça a distinção entre o certo e o errado, e não seja surpreendido por uma pegadinha. De novo, questões alternativas parecidas é método, é feito de forma deliberada para levar o candidato a ele. Assim como anunciado extensos também. Entre duas alternativas, escolher a errada e saber o conteúdo. Método para pegar o candidato nem você. Se ela botasse quatro alternativas bem dísperas, você não errava. Como ela bota parecidas, aí você tropece, por assim dizer. Beleza? Bom. Deixa eu coisar aqui. Onde é que eu estava? Bom, volta para cá, então. Então, aqui nós temos os conteúdos, a forma como eles são distribuídos na prova, isso aqui vocês já sabem. Essas disciplinas aqui, essa estrutura, a gente não tem um desempenho claro dessas disciplinas, mas temos núcleos aqui de estudo. Eu não recomendo, vem para mim, eu não recomendo que um candidato ele faça a opção de escolher algumas disciplinas para passar. eu não recomendo. Professor, mas tem tanta gente que adota esse modelo. É, mas quem reprovou com 38, 39, 37, de repente percebe que se tivesse estudado um pouco mais do que só estudou, tinha passado. Por que eu não recomendo? Primeiro, a gente não sabe como ver o grau de dificuldade da prova. Não sabe. Segundo, segundo e pior, segundo e pior, você tenta adivinhar a sua aprovação com base em que você estuda e você não leva em consideração que é margem de erro. Não, eu sou muito bom de penal, muito bom de penal, vou lá e vou fazer a 6 de penal. Não vai. E se a banca botar pesada em penal e você não fizer a 6, fizer a 3? Você não leva em consideração possibilidade de errar. Você não leva em consideração a banca resolver tornar a prova mais difícil. Se ela fizer isso, como é que você fica? Ah, professor, mas eu não tenho tanto tempo assim para exaurir o conteúdo. Aí é outra história. Você vai estudar o que for possível estudar. Você não vai abrir mão de conteúdo. Estuda tudo. Ainda mais nesse momento que tu dá para estudar tudo. Ah, não, mas se assistir, aí eu já vou falar sobre isso também, né? Toma muito tempo. Cuidado com essas conversas molas aí. Então, em regra, claro, se deixa para estudar mais para frente, aí não dá para estudar tudo mesmo. Aí vem o estudo estratégico. Escolheu o que estudar em função do tempo. Tá bom? Volta para cá. Vetoria de impacto, eu falei isso no começo. Vetoria de impacto, desempenho dos candidatos. Nós temos as três novas disciplinas que impactaram ali numa reprovação ali. Aumentou a reprovação em mais ou menos 17%. Isso aqui. Só a introdução dessas disciplinas já deu uma piorada na prova. Ou seja, a banca está reprovando sem fazer força. Incrível isso. Esses dois pontos fizeram falta, tiraram pontos exatamente dessas disciplinas. Constitucional, civil, processo civil, administrativo, trabalho empresarial. São disciplinas tradicionais que, que esses pontinhos, seis pontinhos, estão fazendo falta aumentar a reprovação. Mas, esse é o novo jogo. A gente vai ter que se adaptar a isso. Por quê? Porque a galera não quer estudar essas aqui, não quer estabelecer a compensação. Então, prejudica. Olha lá, aumento de 17% a 22% do percentual de aprovação. Eu calculei isso. E aqui, um negócio muito engraçado, que isso aqui é um cálculo mais antigo ainda, a chamada zona limítrofe de aprovação. 23,7% dos candidatos, mais ou menos um quarto dos candidatos, ficam com 36, 37, 38, ou 39 pontos. É aludida zona limítrofe de aprovação. Vem pra mim. Quando você reprova com 39, o primeiro pensamento, o primeiro pensamento que vem é faltou um ponto. E, matematicamente, é isso mesmo, faltou um ponto. Agora, o candidato não pensa, quando ele reprova por um ponto, o custo de aquisição de ponto. De novo, custo de aquisição de ponto. Quantas horas de estudo, que tipo de método, quanto treinamento você passa, precisa, pra acrescentar na sua nota um ponto? Hum, não é que faltou um ponto? Um ponto, olhado assim, de forma matemática, ali na prova, na contagem, parece que não é nada. Mas, se você bota aquelas sete questões que você ficou na dúvida entre duas alternativas, quantas horas de estudo negligenciadas ou não executadas estiveram ali naquele meio que fez com que você errasse aquelas sete e levasse você pra 39. E aí, um ponto, não é bem um ponto, é muito mais. A zona limítrofe de aprovação de 23,7% dos inscritos ficam nessa faixa, é muita gente que estão falando aí nessa prova, foram 132, vamos lá, 132, vamos fazer um cálculo aqui, eu sou de matemática, vamos fazer na calculadora aqui, 132 mil dividido por 4, eu estou falando de mais ou menos 33 mil candidatos ficaram ali na beirada, agora, e não passaram. Quando você reprova por um ponto, dois pontos, não é por um ponto ou dois pontos, é por muito mais, são por horas não estudadas que você reprovou, horas não estudadas que não permitiram fazer a consolidação do conhecimento, não é só um ponto, jovens, é muito mais. Quantitativamente falando, a reprovação quando você chega na zona limítrofe, é muito mais, bota na tela aí, por exemplo, você tem aqui o caso do cliente do escritório, essa questão de ética aqui, inclusive fizeram recurso, disseram que estava errada, essa questão não estava errada. Por quê? Nível de complexidade elevado. Se a complexidade é elevada, quando você acha complexo, é por quê? Porque faltou horas para trabalhar aqui na questão da questão da simulação. É uma questão complicada. Isso aqui não é ética, não, isso aqui é constitucional. questão da súmula vinculante, quiseram fazer recursos aqui, não cabe recurso. Essa questão aqui, olha só, que questão nojenta. Que questão nojenta. Aliás, esse tipo de questão aqui é um excelente exemplo, eu vou tratar isso daqui a pouco, um excelente exemplo que só a leitura de lei seca não resolve. Ah, 90% das questões é lei seca. verdade. Verdade. Agora, lê a lei seca, interpreta isso aqui e responde. Vem pra mim. Responde não. Não responde. Se tu não tiver o arcabouço pra poder ter a lei seca ali dentro junto com o arcabouço de conhecimento, tu erra. Ou você vai me dizer que vai lembrar da literalidade da lei seca? Não vai. Não vai. Volta pra questão aqui. Olha que questão. Cebosa. Renunciada imenso. Alternativas complexas. No ano de 2020, o municipal foi por meio de Secretaria Municipal de Saúde e realizou um concurso público para o cargo de médico. Não obstante a existência de previsão legal, no curso de certeza a Secretaria de Saúde incluiu como fase do concurso o exame psicotécnico e eliminou diversos candidatos. Ou seja, um parágrafo só de uma narrativa de problematização, depois um desdobramento problematizante que levou a questão para o STF e aí trata que no STF dá a questão de súmula vinculante, traz o texto da lei, e aqui repete o problema, ok, repetindo toda a história. Você tem que entender esse contexto para vir para cá. aí você já vai aplicar, empretar, mandar de segurança, observar o prazo decadencial de 180 dias. Opa, você já elimina essa, por quê? Porque o mandato de segurança são 120. E vai. Mas aí se fica fácil de eliminar e os outros? Ação popular, ação anulatória e a alternativa correta era exatamente a alternativa mais improvável. manejar pedido de reconsideração ao secretário de saúde, lhe alertando que pela razão de julgamento interior de reclamação pelo STF, caso similante, deve adequar sua decisão à julgada da Suprema Corte sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. O candidato bacharel que não tem uma base tão grande vai pensar assim, não, tem que ter uma ação, tem que ter uma ação. Volta para mim, tem que ter uma medida coercitiva ali para responder. Não era. Para fazer isso, tem que ter um rol de conhecimentos conjugados. Questão difícil. E uma galera errou. Na prova do 39, quem acertou essa aqui? Deixa eu ver aqui a galera. Na prova do 39, quem acertou essa? Acho que o nível não foi muito alto, não. Tinha gente até querendo anular essa questão também, não estava errado. Mas é uma questão difícil. E é o tipo de questão que exaure, cansa, você vai prestar atenção, você vai lá, a ação já acertou. Beleza? Precisa de base. E olha, não sai da live não, acho que vocês receberam um WhatsApp agora, eu vou fazer o sorteio de um curso do método GPS, ainda hoje. O Beto vai botar aqui, a gente vai fazer o sorteio para vocês estudarem. Essa eu acertei no chute. Entregou para Jesus, toma, Senhor, vamos lá. Beleza? Olha a próxima aqui, mesmo esquema, município Ômega, imóvel de propriedade de João, enunciado extenso, narrativa construída em três parágrafos. Isso aqui é para cansar, cansar. Dispensa de licitação, isso aqui é a nova lei de licitação. O candidato chega aqui, oh, meu Deus, ah, só leia a lei ali, de acordo com a 14.173.21, que está tudo certo. Vai nessa. Responde essa questão aqui com essa complexidade só linda a lei seca. E não precisa acreditar em mim, não. Testa. Outra questão também, complexa, extensa, e o candidato fica na dúvida, na dúvida entre as alternativas. Essa aqui, dúvida entre as alternativas, com certeza. Qual é o desdobramento aqui? E aí, voltamos para aquilo que eu estava falando. Formas que a FGV usa para derrubar os candidatos. Questões inéditas, interdisciplinares, complexas, enunciados extensos, alternativas parecidas, questões erradas. Isso aqui faz parte também, tá? Por incrível que pareça, vem para mim. Quando a banca tem uma questão errada, uma, duas, três, como qualquer prova, uma questão errada pode, um enunciado errado pode levar o candidato a erro. O candidato responde errado, quando poderia corresponder certo, e reprova. Não é decisivo para muitos candidatos. Esse tipo de erro da banca é decisivo. A banca, às vezes, corrige, às vezes, não. Exemplo, a questão de ECA agora. A questão de ECA era para ter sido anulada, a questão está errada. Foi o quarto recurso que eu fiz agora, que a banca na catou. Catou três, fizemos quatro recursos, três dos que a gente fez. convergiu, e tem a questão de ECA que não foi anulada. Era para ter sido. A banca também é um elemento de reprovação. O erro da banca é um elemento de reprovação. Vem para cá. Isso significa dizer, quando a gente pensar na prova do 40, vocês têm que se adaptar a essa realidade problematizadora. Estar prontos para questões inéditas, interdisciplinares, complexas, enunciadas extensas, alternativas parecidas, e mesmo questões erradas que não são anuladas. O que faz isso aqui? A sua média não pode ser 40. Você tem que jogar a sua média para 45. Ah, mas 40 passa, sim, formalmente. No seu coração, a sua média sobe. A sua régua tem que ser mais alta. E lidar com esse conjunto problematizador aqui, significa o quê? Estudar bem. Professor, vem para mim. Professor, professor, Mas tem gente aí que fala de métodos acelerados, métodos, enfim, nome que quiser dar para esses métodos, métodos que você estuda uma hora por dia, já vi isso, né? Estude um mês, uma hora por dia que você passa, já vi isso. Método não sei o quê, tal. Olha só. Quem fez o 38 e tomou ferro, percebeu ou que você está à base boa ou dança. Quem fez o 39 agora, quem foi uma prova melhor, quem reprovou percebeu a mesma coisa. Infelizmente, a gente vive numa era hoje que as pessoas querem o bom, o fácil, o mínimo esforço. A banca está nem aí para vocês. A banca vai fazer o que ela quiser. Eu não sei o que vem pela frente. Se vier uma prova legal, show. E se não vier? Se não vier, vocês vão para o 41. ir para o 41 significa acrescentar mais seis meses de atraso na vida de vocês. Seis meses indo para o 41 sendo o 40, porque a gente está indo para o 40 ainda. Você reprova no 40 e vai para o 41, nove meses aí de encosto na vida de exame de ordem. Na minha visão, que é a minha visão, se você vai fazer o exame de ordem, faça para derrubar a prova como se você estivesse dando um tiro de bazuca. Não, vou lá dar um tiro de pistola na prova. Não, já leva uma bazuca que é para arregaçar mesmo. Ficar um braço da prova para lá, a cabeça rachada no meio para o outro lado, as vísceras espalhadas no chão, o sangue todo papocado. A pessoa olhar para você e falar assim, pelo amor de Deus, você destruiu a prova. A ideia é essa. Você vai passar aqui. Passei com 67. Porra! arregaçou. É arregaçado mesmo. Cheguei, pá, e mascou. Passei com 41. Suou. Tanto passar com 41 como passar com 67, o efeito é rigorosamente o mesmo. Igualzinho. A diferença é que o candidato que passa com 67, 65, 60, é um candidato que se a prova tivesse tido uma outra circunstância, uma outra realidade, ele teria passado também. Já o do 41, se o sarrafo fosse elevado só um pouquinho, ele ia estar chorando para mim. Professor, faz recurso. Ou, às vezes, fez 35, aí nem chora. Quer dizer, chora, mas nem tenta recurso. o lance é, você quer garantir sua aprovação? O quão importante é passar para você, o seu esforço é proporcional a isso. Eu queria chegar aqui e falar assim, olha, passar no exame de ordem é tranquilo. Não é. Não é. Não, tem esquema fácil. Eu não conheço esse esquema fácil. Sabe por quê? Porque o nosso processo mental, fisiologia de formação da memória, de interpretação, essas coisas, é base e funciona para todo mundo. Às vezes, um método mais ou menos funciona porque vem uma prova boa. Tipo, no 33, eu falei para vocês, no 33, todo esquema de estudo funcionou, passou uma galera. No 37, todo esquema funcionou, passou outra galera gigantesca, foi lindo. No 32, não. No 38, não. No 36, não. No 35, não. No 34, não. No 31, não. No 30, não. Nem no 29, 28, 27, 26, 25. Eu não sei o que vai ser o 40. Eu só sei que, se você formar a base boa, se preparar bem, sua chance é consistente. Se você for por outros caminhos, aí, tem que torcer para a prova atender a sua expectativa. o nome disso é futurologia. Se vocês forem ali num terreiro de macumba, jogar uma, baixar a entidade, ou procurar a mãe de santa, uma leitura de carta, ou se você for na igreja, alguém, né, botar a mão na sua cabeça, toma aqui, tá antevisão desses negócios, e te disser, vai ser assim, né, tem aquela, tem aquela, tem aquela, tem aquela vidente, né, tem aquela vidente aí famosa, que diz que o exame de hora é difícil, né, a mãe não sei o que, não sei como é que ela é, como é que é o nome dela? Não, a mãe de lá já morreu, é uma outra, Márcia, Márcia sensitiva, né, chega para ela e diz, dona Márcia, como é que vai ser a próxima prova? Se ela passar o bisu, é Márcia sensitiva, né, Márcia sensitiva, se ela passar o bisu, beleza, aí você, aí você pega a mais leve, mas se ela, aí eu não sei, né, eu não tenho, né, eu não tenho, infelizmente, eu não tenho dons sensoriais, se eu tivesse, eu nem dava aula, eu ia viver de ganhar na Mega Sena, ganhar umas quatro seguidas aí, né, eu estaria nesse momento na praia, eu não estou mentindo não, se eu tivesse vencido quatro, cinco Mega Sena, eu estava nem aqui no Brasil, eu ia estar em Saint-Tropez, eu ia estar em Mônaco, né, eu ia estar em Dubai, pagando de bacana, né, para que estudar se eu tenho dons transcendentais? eu só estava ganhando na Mega Sena, nem mexer com criptomoedas, nem bolsa, nessas formas não, ganhando na Mega Sena, dezenas de milhões assentadas só, e tá, a vida está ótima, né, estava tirando nesse momento aqui, eu estava, né, no spa, enfim, nós não temos esse dom, Deus chegou, olhou para ele e disse, tudo cego, né, você vai ter que viver nesse mundo material aí, e se virar com a circunstância do mundo material, vamos estudar, vamos falar, então, beleza, até porque Deus desse para todo mundo assim, distintamente, dons sensoriais, ninguém ia querer saber de evoluir, não, ia levar a vida fácil, né, enfim, o segredo é estudar, exatamente, não tem mistério, bota na tela, Beto, é exatamente isso que você gosta do transcendente, do mistério, né, que é essa questão metodológica, e aqui eu quero que vocês se manifestem, eu vou falar as coisas e vocês vão, opa, já vi isso acontecer, já ouvi falar, e eu mesmo aplicava, mitos, lendas e interesses comerciais, vamos pegar aqui, tem muito vendedor, tem muita gente que fala besteira na rede social, porque tem interesse em vender o próprio jabá, eu quero vender o meu jabá, mas eu não minto, quando eu vendo, eu não minto, eu não minto nunca, na verdade, metodologia, primeiro esquema, metodologia, vem pra cá, primeiro mito sobre metodologia de uma forma ampla, estudo acelerado, se vocês ouvirem falar, alguém tocar nesse tema, estudo, vou até escrever aqui, bota aí, estudo acelerado, desculpa dizer, isso não existe, volta pra cá, não existe por motivo simples, o meu cérebro é igual ao do Beto, é igual ao seu, homens, mulheres, crianças, tudo igual, claro, crianças não tem o desenvolvimento ainda, mas os nossos cérebros são iguais, eles compartilham a mesma base de funcionamento, a mesma fisiologia, são diferentes, porque somos organismos diferentes, mas em termos anatômicos, de funcionamento, estruturais, mesmíssima coisa, não existe estudo acelerado, não existe aprendizagem acelerada, porque isso teria que ter como pressuposto, você modificar, como é que é o nome do seu, modificar, ó, eu esquecendo, modificar o metabolismo das suas células cerebrais, você teria que acelerar o metabolismo pra aprender mais rápido, porque o mecanismo fisiológico de impulso bioelétrico pela pré-sinapse, transposição dos nervos receptores pela fenda sináptica, assimilação pela pós-sinapse, indução de impulso bioelétrico, pra você lembrar, teria que ser acelerado, não existe, o nome disso é enganação, você estudar pra reter a informação, demanda esforço, quer ficar com o muco, eu tô passando, passando vergonha, Beto, tentando mostrar o muco que não tem aqui, não tem, até que o braço tá mais fortinho, tem um muquinho aqui, né, mas eu não sou fitness, eu sou o cara da área intelectual, não tenho um corpão, mas se você quiser desenvolver o bíceps, tem que fazer o que? Esforço repetitivo, deixar lesionar, o corpo recupera, e a recuperação faz o que? Crescimento do músculo, mas pro músculo romper, pra você fazer ele crescer, tem que fazer o que? Carregar peso, e cargas progressivas, isso tudo é a mesma coisa, claro, fisiologicamente é bem diferente das células estriadas musculares, as células neuronais têm um funcionamento completamente diferente, mas você tem que botar esforço do mesmo jeito, pra poder ter retenção, você tem que tomar contato com a informação, você tem que lembrar da informação, por isso que a gente resolve a questão, por isso que a gente faz revisão, não existe estudo acelerado, se vocês viram alguém falar disso, corra dessa pessoa, quem fala estudo acelerado é enganador, e se a pessoa achar ruim, eu discuto isso judicialmente, porque o que eu tô falando aqui tem base fisiológica, é ciência, acabou, quer discutir ciência? A gente discuta em juízo, tranquilamente, não existe acelerado, outra coisa, estudar poucas disciplinas, véi, isso é loteria, por quê? porque se a prova vem fácil, beleza, atende, se a prova vem lascando, você reprova, volta pra mim, reprova, pô, vou estudar menos, claro, eu mesmo oriento a estudar menos, quando falta tempo, porque não tem o que fazer, não existe mágica, você vai começar a estudar faltando um mês e meio, você vai esgotar todo o conteúdo, não dá, não dá, ponto, não, mas vamos estudar só menos, beleza, você tá apostando, que vai dar certo, ah, mas fulaninho faz e funciona, beleza, mas ele mostra sempre o lado bom, né, quem passa, e qual o tamanho do lado dos que reprova? hum, ninguém mostra o lado feio, não, como é que foi, nesses esquemas aí, no 32, no 34, no 38, loteria, quer estudar menos, agora, faltando 4 meses pra prova, mais ou menos, é uma escolha sua, mas faça a escolha consciente, por quê? se a prova é mais complicada, você não vai acertar o tanto que você acha que vai acertar, não vai, uma vez eu falei, foram 32, inclusive, eu falei do falso positivo, tem a galera fazer a simulada com questões anteriores do AB, questões que você já tinha batido o olho antes, claro que você não vai errar, aí você tirava a nota boa do simulado, entendeu? não, tô preparado, tá se enganando, por isso que você tem que fazer simulado com questões inéditas, você ser cobrado, pra você ter uma leitura qualificada da sua situação, então a galera faz um monte de simulado com questões anteriores, não, 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 tá bom, chegou na hora da prova, bufo, por quê? porque tava se enganando, ninguém quer fazer simulado véspera de prova, tirando nota ruim, porque fica deprimido, não sei o quê, quer fazer simulado pra tirar nota boa e ir feliz pra prova, porque chega na prova, fica triste, de verdade, porque reprova porque tava se enganando, não pode se enganar, alguém está se identificando com isso? imagino que alguns estejam, entendeu? não dá, eu não sei, se a prova vier boa, show, show, e se não vier, velho? e volta e meia não vem, é copia e cola, pois é, na sua mente você vai, você não vai errar a questão nessa questão, então, cuidado com essas coisas, tá, então, questão metodologia, metodologia, vejam, existem várias metodologias possíveis, eu não tô aqui vendendo, a metodologia do Maurício é a única viável, mentira, mentira, existem metodologias possíveis, mas todas as metodologias viáveis, inteligentes, elas têm no meio uma coisa chamada esforço, tire o esforço, simplifique, facilite, desconfie, se você tirar o esforço do processo, você tá indo pelo caminho errado, bote-se no seu coração, não tire o esforço, tem que estudar, tem que ralar, tem que ter um sacrifício aí no meio, aula, bota aí na tela, o que eu vejo de gente falando mal de aula, ultimamente, é uma grandeza, aula às vezes, a aula às vezes parece ver um vilão, quem assiste aula, o que a galera fala, você assistir aula, é igual a perder tempo, eu vi, eu tô até aqui, tô com um print, eu tirei um print hoje do negócio, bota aqui pra mim, eu não vou mostrar o print, porque é um concorrente, mas eu vi a pessoa, escreveu uma besteira, publicamente, que eu fiquei assim de cara, cadê aqui a besteira que ela escreveu, aqui, o erro das videoaulas, além disso, uma videoaula em média dura tantas horas, mas você pausa pra anotar, aí bota os defeitos, pausa pra anotar, quer dizer, tá perdendo tempo, volta pra entender o que o professor disse, que aumenta ainda mais esse tempo de aula, como é que a pessoa bota o defeito, no fato do aluno voltar pra entender o que o professor disse, não, se você para pra anotar, você vai perder tempo, ou seja, a pessoa pega a aula, aí ela inventa uma série de intercorrências na aula, pra dizer que a aula não presta, é a forma como ela tá narrando que a aula é vista, que ela cria a narrativa dela, a aula você tem que voltar, a aula você para, perde muito tempo anotando, claro, se você fizer isso, você vai perder muito tempo mesmo, porra, deixa eu falar a única verdade sobre aula, a única, até porque a aula é mais antiga do que o próprio ser humano, não sei se vocês sabem, o fogo não é a invenção do homo sapiens, agora esqueci qual é o homo, era um outro gênero homo, que era criador do fogo, um antecessor nosso, e nós só somos homo sapiens por causa do fogo, sabia disso? Professor, que papo louco é esse? É verdade, já comeram carne crua, já tentaram, o esforço para comer carne crua é violento, agora bota essa carne no fogo, e tenta comer, o esforço cai violentamente, o esforço cai tanto, que os nossos dentes mudaram, nós não temos dentes de carnívoros, nós não temos, os nossos caninos são negocinhos tímidos, por quê? Porque quando o ser humano aprendeu a cozinhar alimentos, especialmente carne, o ato de cozinhar fragiliza as fibras, facilita a digestão e facilita a mastigação, e mais, o alimento cozido, ele libera mais energia, o esforço para você fazer a digestão é muito menor, tem vários exemplos anatômicos, inclusive, por exemplo, o nosso apêndice, o apêndice no ser humano é vestial, é residual, quase não serve para nada, nos outros animais, tem animais que são apêndices gigantescos, para impulsionar comida, ou seja, essa maior liberação de energia, por causa do alimento cozido, especialmente carne, liberou mais energia para o organismo, sobrou mais energia para o nosso cérebro crescer, e por isso nós nos tornamos seres humanos, para transmitir o conhecimento do fogo, foi como? Aula, ou você vai dizer que foi PDF, foi não, foi a aula, a aula existe desde sempre, aí de repente, para o exame de ordem, a aula não presta, deixa eu dizer um negócio para vocês, qual é a melhor forma de aprender? Alguém já deve estar pensando aí, não, professor, vai dizer a aula, não, bota na tela, a melhor forma de atender, de aprender, é, depende, depende, de, você, vem para mim, eu não posso chegar aqui e dizer que PDF é melhor do que aula, eu não posso chegar aqui e dizer que questões é melhor do que aula, nem eu posso dizer que a aula é melhor, não posso, por quê? Porque depende de você, qual é a forma com que você melhor assimila informação, quando nós vamos estudar, existem dois elementos centrais do processo de estudar, que eu vou falar sobre isso detidamente, na nossa aula para os alunos, que é a aula de metodologia, que eu vou discutir fisiologia da formação da memória, para depois a gente discutir método, o elemento número um do ato de estudar chama-se foco, se você não está focado, esquece, não vai aprender, o foco é a primeira pilastra da aprendizagem, e a segunda que vem para o esteio é a cognição, para você construir memória, você precisa entender, é impossível construir memória se você não entender antes, então, a pessoa escreveu aqui, você volta para entender o que o professor diz, como se isso fosse um problema, na verdade, isso é uma necessidade, porque se você não entender o que o professor fala, você não vai construir memória, é impossível, é impossível, explica uma coisa que você não entende, não sai nada, sem alternativa nenhuma, ah, então, aula é melhor para você entender? Depende de você, o que faz você entender melhor? Essa é uma pergunta que é você que vai ter que responder, eu entendo melhor com aula, o senhor não estou dizendo, é você que percebe, professor, não, eu entendo melhor quando eu leio um livro, eu acho que é mais rápido, melhor para mim, livro, eu fixo melhor com questão, aí é uma questão de fixação, e não de aprender, não vamos confundir entender, com testar e fixar, que é outra conversa, a gente discute sem método, tem gente que fala assim, a aula não presta, mas se o assunto for difícil, assista a aula, fodeu, a aula não presta, você perde tempo, mas quando o assunto é difícil, não, aí é melhor assistir uma aula, estou cansado de ver isso, cara, que coerência é essa? Que honestidade intelectual é essa? O que isso quer dizer? A pessoa está preocupada em entender o produto dela, claro, eu posso dizer o seguinte, olha, tem assuntos, assuntos que você já bateu, por exemplo, que uma leitura já resolve, você está querendo garantir o entendimento, tem assuntos que você, ou nunca viu, ou que você acha complexos, veja a aula, ou às vezes, um assunto complexo, pode ser resolvido com a doutrina também, depende de você, no método GPSAB, você tem aula, até dado, aqui está o Beto, Beto já gravou um monte de aula aqui, Beto sabe quanto de aula tem aqui, você tem aula, você tem a doutrina escrita, você tem as questões comentadas alternativa para alternativa, você tem todas as fontes de assimilação, você tem, o lance é, perceba-se, vou até perguntar aqui, o que vocês entendem que é melhor? o que vocês entendem que é melhor? eu entendo que é melhor a aula, a aula, acabou, não, eu prefiro doutrina, eu não vou discutir com você, o primeiro estágio da aprendizagem é entendimento, cognição, entenda, depois que você entendeu, a gente constrói o resto, você primeiro entende, depois a gente constrói o que é memória, memória não vem com entendimento, o entendimento é o primeiro passo para a construção de memória, memória é um processo posterior, memória é resultado, e é a memória que é resultado, que vocês vão usar na hora da prova, então bota isso na cabeça, ah, mas aí você assiste, claro, se você assistir a aula parando ela, vai tomar mais tempo mesmo, mas você não tem que anotar quando está assistindo a aula, quando você está assistindo a aula, lendo um livro, o que você tem que fazer? Entender, entenda, assiste a aula preocupada, entender, opa, não entendi, para, volta, agora entendi, siga, ah, mas eu quero anotar, não anota, como assim não anota, anotar durante a aula é um erro, a não ser que você tenha muito tempo disponível, você quer anotar, é um processo, por quê? Se você assistir a aula anotando, ou se você assistir a aula no linear se anotar, o destino da informação nos dois casos vai ser um só, o esquecimento, de novo, de novo, se você assistir a aula direto, sem parar nada, ou se você assistir a aula parando, adotando tudo, nos dois casos, o destino do que você entendeu naquela aula vai ser o esquecimento, fodeu, professor, e aí? Professor, como é que é o esquecimento? É, o esquecimento, a curva de esquecimento vai pegar você nos dois casos, a diferença é que, quando você assistir a aula preocupado em entender, depois, quando você vai revisar e retoma o contato com a informação, você não precisa reaprender, você faz a retroalimentação e a gente começa a falar do processo de fixação do conteúdo. Agora, se você assistir a aula preocupado em adotar, sem estar preocupado em entender, mas sem registrar, quando você vai revisar, você tem que reentender, você está perdendo tempo. Isso é fisiologia. Para os alunos, eu vou explicar, quando eu comecei a explicar, a cabeça chega, derrete, assim, meu Deus, professor, o que é isso? Não fazia nem ideia disso. Então, em relação à aula, está assistindo uma aula, é que, vocês estão vendo o quê? Uma aula, vocês estão me entendendo? É isso. Quando você estiver lendo sua doutrina, quando você estiver assistindo sua aula, a sua preocupação central é entender. A memória, a gente faz depois, com revisão, com questão, com leitura de lei seca, porque são fontes primárias, doutrina, lei seca, aula, é a mesma coisa. São informações. Veja, você tem uma doutrina aqui, você tem uma aula aqui, você tem a lei seca aqui, elas são informações, certo? Certo. Elas são iguais, enquanto informação. Elas são transmitidas para você, por veículos diferentes. Leitura, você está lendo aqui. A aula, você está assistindo, ouvindo. Lei seca, você está lendo também. Mas, o processo é, a informação não te pertence, está fora de você, está no livro, está na aula. Quando você para, presta atenção para entender, a informação que lhe é externa, ela vem para dentro, você está em assimilação, cognição. São diferentes fontes para trazer o mesmo resultado. Entendimento. Qual das fontes vai dar o melhor entendimento? Ou é aula, ou é texto, o texto pode ser a doutrina, a lei seca, ou pode ser um mix dos dois. Nada impede. Não, eu vou assistir a aula aqui, um negócio, um pedaço de aula, um pedaço desse, os dois concomitantes, ou os três, a doutrina, a lei seca, a aula, para gerar o entendimento. Até gerar o entendimento, porque se você não entender, não tem memória. Claro, depende do professor bom, opa, entendi, show. Professor ruim, aí você, opa, vamos consultar aqui a doutrina. Então, um bom curso, com bons professores, você assiste a aula, pô, o cara explicou lindo, entendi, bora para frente. Atendeu. É isso. Aula e questões, não, Érica, questões é outra coisa. Bota aqui na tela. Opa, deixa eu virar aqui. Questões, vamos falar de questão. Quando você assiste a aula, o que você está buscando? Entender. Quando você assiste a aula, você vai criar uma percepção. Você vai dizer para si mesmo, não entendi, ou vai dizer para você, entendi. Beleza. Mas você entendeu mesmo? Sim, eu entendi, o professor falou tudo, eu entendi. Beleza, então vamos fazer o que? Vamos fazer um teste. ou seja, vamos tirar a prova. E aí, o que você faz? Vem com um elemento imparcial, chamado questão. Tem um S aqui, questão. O que é questão? É um processo de verificação. Verificação. Questão é verificação. Volta para mim. Questão não é instrumento de aprendizagem. Questão é instrumento, primeiro, de verificação, depois de correção, depois de retenção. Você vai, você assistiu a aula, leu o livro, e entendi. Beleza, mostra. Uma questão é um instrumento idôneo de verificação de conhecimento. Você faz a prova exatamente por isso. Aí você faz a questão e erra. Errei. Opa, você não tinha entendido? Tinha, por que você errou? Interpretei mal, não lembrei, o famoso esqueci, aprendi errado, teu motivo. Ah, então a questão está fazendo o quê? Está te dando um feedback. Um retorno sobre o que você achava, você achava. Agora você vai ter certeza, certeza que não sabe. E aí quando a questão mostra que você errou, o que você faz? Volta para a origem. Você volta para o entendimento. Opa, eu entendi, mas eu errei aqui. O que eu errei aqui? E tiramos conclusões. Ora, eu errei porque eu entendi, mas esqueci. Então, a gente tem que trabalhar o quê? Retenção. Porque, se eu entendi aqui, trabalhei a retenção, sou submetido à questão e estou acertando, aí eu tenho uma demonstração fidedigna, uma demonstração consistente de que o meu entendimento é verdadeiro, eu realmente entendi. Porque eu consigo demonstrar mediante questão. Ou seja, a retenção foi qualificada. A questão, ela vai mostrar para você se você entendeu errado, ela vai mostrar para você se você esqueceu, ela vai mostrar para você se seu domínio permite interpretação. lembra aquelas questões cebosas que eu mostrei aqui? Quando você tem aquela coisa retida, a questão vai mostrar, a questão é um demonstrador. Agora, a questão, ela tem um problema. Bota aqui. imagina uma disciplina, direito penal. Direito penal é essa planície aqui, é essa regra. Quando você faz uma questão, questão, dentro da disciplina, você está tratando de um segmento da disciplina. Isso tudo aqui é direito penal. Tudo isso aqui é direito penal. Aí, eu vou fazer uma questão sobre erro de tipo aqui. E erro de tipo, a gente pode discutir em vários exemplos. Erro de tipo é um pedaço do todo. Então, quando você estuda só por questões, você vai pegando pedaços do todo. Mas, você não pega o todo, né? Você não pega o todo. Você só pega pedacinhos do todo. Beleza, naquele pedacinho do todo, você está bom, você respondeu a questão. O problema é a banca vir aqui num pedaço não usado e cobrar como questão. Se você só estudar por questão e a banca inovar, o que acontece com você? Volta para mim. Bufo. E em temas já repetidos, a banca pode inovar na própria formulação da questão. Então, o ideal, o sonho, seria fazer questão de tudo que está lá. Tudo possível. Só que o volume de questões ia ser gigantesco. O que é melhor? Faz as questões de um tema, entende o que aconteceu lá, faz uma micro-revisão daquele tema e avança. Quando você está estudando dentro do processo de questões, na hora de fazer as questões, você tem que revisar bem. É melhor fazer menos questões, mas olhar bem o que errou para ter o feedback do que fazer um monte de questão. Não presta. Porque se você não parar para entender erro, aí você está perdendo tempo. Então, o estudo por questão, ele é, não é que ele é complementar, ou poderíamos dizer complementar, não vamos tirar a ideia de principal, ele é fundamental, na verdade. Mas você tem aqui a cognição com o entendimento e você tem que vir aqui e fazer encaixe com a questão também. Eles casam. Eles são complementares entre si. É possível passar na OAB só com doutrina? Até E. É possível passar na OAB só com questão? Até E. Mas é possível passar na OAB com os dois juntos articulados para atingir o objetivo retenção? Aí é muito maior. Tem que estar lá. Casado. E? Casado, mas sabendo o que fazer com ele. Tem que ter uma finalidade aqui. Uma lógica. Lei seca. Volta aqui. Lei seca. Qual o grande lance da lei seca? É verdade. Não é mentira. Vocês viram por aí que a lei seca é 90% das alternativas das questões é a lei seca? Isso é verdade. Agora, experimente se dá para ver só com lei seca. Você vai ter dificuldade. Porque você lê a lei seca, lê, estuda a lei seca, vê a alternativa, mas o lance é a alternativa é o que responde à pergunta. Você precisa de uma base consistente para fazer isso. Vem para mim. Por exemplo, uma forma muito legal de assistir aula em um livro. O professor falou um artigo da lei lá. Dá um pausezinho aqui. Vamos ler a lei seca. Lê. Só lê. Opa, olha aí. Olha o detalhe. Opa, beleza. Vai e volta. Por que a lei seca tem que ser a parte? Pode ser a parte, mas ela pode ser complementar. você está resolvendo uma questão fundamento no artigo tal. Que artigo é esse dessa alternativa? Vai lá olhar, complementar a questão também. Ou seja, o processo não é estanque. Uma coisa é só uma coisa, outra coisa é só outra coisa, outra coisa é só coisa. As fontes conversam entre si. E aí, quando você percebe que as fontes, aula, doutrina, questões, leis secas são integrativas, aí você começa a ter ideia do que é método. É fazer essa integração ser funcional para você ter o quê? Retenção e na hora da prova acertar a questão. As coisas conversam. Não são estanques. E nem resolvem o problema de forma estanque. Elas são complementares. É a inteligência de fazer isso de forma funcional e efetiva. Você não vai gastar muito tempo, mas também não vai correr que nem um doido. Você vai fazer de forma que tenha retenção na hora da prova. É isso. Doutrina, bota aqui, mesma coisa. Às vezes, uma verdade, ler é mais rápido do que algo. Ler pode dar mais entendimento, inclusive, do que a aula. Mas, em regra, a aula, o professor explica melhor. E ele explica melhor porque ele já pegou esse processo aqui e já digeriu para apresentar para você. Volta para cá. Então, esse equilíbrio, o que é doutrina? O que é melhor doutrina ou aula? Às vezes, são complementares. Muitas das vezes, são complementares. mas depende, por exemplo, um assunto que você já se sinta careca de ver, que é só fazer uma revisão, texto, resumo. Um assunto que você tem um bloqueio, aula. Aula e doutrina também, pode ser, você precisa vencer o bloqueio. Como o bloqueio vai ser vencido? Há só a aula que vai vencer o bloqueio? Por que não os dois? Por que não os dois meses além de ser? Depende. A questão é, você como aluno percebe o momento em que você vence o quê? O bloqueio do entendimento. De novo, não esqueça. Se você não entender, não tem memória. Se não tem memória, não acerta a questão. Acabou. A não ser que chute, mas aí é outra conversa. E, bota aí, revisão. eu vejo gente dizendo que revisão é releir. Vem pra mim. Pelo amor de Deus, não sabe o que é estudar. Revisão não é releitura. Porque, quando você vai revisar, você só vai passar de novo por um processo de assimilação, seu objetivo já não é mais entender seu objetivo, é reter. a revisão, ela existe pra gerar memória. Anota no seu coração aqui que eu vou falar. Revisão existe para formar memória. Ponto. Releitura não é formação de memória. faz parte do processo de revisão, mas ele é mais complexo do que isso. E, eu digo mais, revisão, volta pra cá, por favor, revisão toma tempo. Muito tempo. volta pra cá. Você tem aquela consolidação categórica bem feita, tem que ser uma revisão bem feita. Na hora da prova, você é cobrado. Lembra que eu falei um pouco mais cedo do lance do custo de uma questão? Lembra que eu falei que vocês ficavam em dúvida entre duas alternativas? Deficiência de revisão. Você ficou na dúvida que você não reteve e na hora você, meu Deus, eu vi isso e não lembro tudo. Já era. Já era, já era. A revisão, o papel da revisão é te dar a segurança de que você sabe, porque existe uma diferença, anota no seu coração isso, entre saber e entender. O que que é saber? O que que é entender? Entender agora, estou explicando, vocês estão me entendendo? Estou entendendo, professor. Beleza, isso é entender, cognição, entender. E o que que é saber? Não é entender. O saber é mais sofisticado ainda. O saber é o entender estável ao longo do tempo. Você sabe uma coisa quando você explica ela imediatamente aqui agora, quando você explica daqui a duas semanas, quando você explica daqui a dois meses, quando você explica daqui a um ano. aí você sabe, a pessoa está falando, o cara sabe, sabe por quê? O cara não está olhando porra nenhuma, não está consultando um livro, não está vendo um celular, não está falando para você, o cara sabe, você diz, o cara sabe, o professor sabe, porque está aqui, isso é saber, o saber é um entender estável na memória, em que você convoca aquela informação no momento que você quiser, ou seja, a informação faz parte do seu corpo, literalmente, porque está aqui, a busca do estudante é pelo saber, o entender é um estágio, em que você bota entender, questões, lei seca, revisões, saber, e, véi, depois que sabe, acabou, bota na tela que eu vou fazer vocês sofrerem agora, por que que vocês estudam errado, vocês começaram a estudar aqui, estudaram ao longo de quatro meses, nesses quatro meses, vocês deram o sangue, vocês deram o sangue, vocês estudaram de verdade, quatro meses, chega na hora da prova, 37, beleza, vão para o próximo, vou fazer melhor, estuda mais quatro meses, estudou sério, não estava brincando não, estudou sério, duplicou o tempo investido, quatro meses, mais quatro meses, dá oito meses, oito meses de estudo, dobrou o tempo, chegou aqui, 38, opa, beleza, chorou que tinha que chorar, vamos voltar, estudou mais quatro meses, ralou, 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 estudou sério, 37 de novo, já não são mais oito meses, são doze meses de esforço, de tempo empenhado, sem progressão de nota, o conhecimento, ele não está sendo entregue de forma proporcional, porque, método, porque você até entende, mas estuda errado, e não está preocupado com o formal saber, emprega um tempo enorme, e esquece, simplesmente, estudou doze meses, estudou, esqueceu, estudou, esqueceu, você verifica o que esqueceu na hora da prova, o que isso quer dizer? Seu método é ruim, só isso, o professor quer dizer, então, que, quer dizer, então, que, estou perdendo tempo, se você está nessa história de exame de ordem, dois, três, quatro, cinco exames, sua nota não progride, é porque você estuda errado, ponto, não tem nenhum que discutir, porque, se você estudasse de forma a ter retenção e aumentasse sua pontuação, você não estava aqui, pô, tem que ter retenção consistente, para você lembrar daqui a seis meses do que estudou lá atrás, se não tem, está errado, bota a mão na cabeça, bate aquele desespero, dá aquela angústia, e aí fala aquele palavrão que a gente conhece, aquele palavrão lá dos, que a gente aprende quando é a infância, que ele começa com o Pei, termina com o Rio, é, é isso mesmo. Mas, tem uma notícia boa, o problema de vocês, nossa, só tem 26 joinhas na live, depois o pessoal morre, povinho, morre, jovens, tem uma solução, o problema é metodológico, vocês não tem problema nenhum de aprendizagem, vocês não tem problema nenhum de inteligência, nada, zerados disso, o problema é que vocês não sabem estudar, e amanhã, 19 horas, eu vou mostrar o caminho das pedras, como é que é estudar, que nem gente grande, para vocês formarem cognição, formar entendimento, e construir o saber de vocês, o saber real, em que você convoca a informação, e ela está lá, a seu dispor, para você marcar a letra A, B, C ou D, com segurança. Amanhã, 19 horas, vamos falar sobre o método GPSOAB, inclusive, se vocês já estão empolgados com a ideia de que vocês não tem problema nenhum, dá para passar, vocês já receberam há 19 minutos atrás, no e-mail de vocês, 19 não, meia hora, o link do método GPSOAB, já está no e-mail de vocês, se eu não me engano, está também no WhatsApp, professor, já quer investir no curso, já está com desconto, nesse lançamento especial, para a gente começar a preparação que nem gente grande, consciente, professor, não quero comprar agora, quero ver a live de amanhã primeiro, não tem problema nenhum, vamos ver a live de amanhã, que eu vou mostrar como é que vai funcionar, todos esses elementos que eu trouxe aqui, estão descortinados no método, para vocês construírem com segurança memória, e capacidade de interpretar, porque resolver questão é o que? memória, mais capacidade de interpretar, acabou, está aqui, botaram o link aqui também no chat do YouTube, bora começar a estudar sério, deixa eu dizer um negócio, eu gosto de falar isso tempos e tempos aqui para vocês, não, presta atenção que eu vou falar, aqui não tem menino, a conversa entre adultos, eu sou adulto, um homem de meia-idade na verdade, em que pés não tem cabelo, Beto já é mais novo que eu, eu tenho cabelo branco, mas eu não tenho não, eu não tenho cabelo branco não, eu tenho barba, cabelo do peito, até os pelos de baixo lá estão brancos, mas aqui, aqui não tem um, estou inteiro ainda, mas eu sou um homem de meia-idade, vocês são jovens adultos, o papo aqui é de adulto, não tem facilidade, se você quer um negócio simples para a sua vida, procura outro lugar, eu não sei fazer isso, aqui a gente tem um curso com professores maduros, aliás, todos tem cabelo branco, professores maduros, experientes na área deles, que vão passar o conhecimento para vocês com densidade, numa metodologia que é antiga, consolidada, validada, para botar você para estudar, para passar, a sério, você quer passar, você tem essa ambição, você vai dedicar seu tempo para passar, sem mistério, sem mexicinho, sem enganação, papo ré, é aqui, é aqui, no e-mail não tem nada, vê no whatsapp então, às vezes vai para o spam, alguma coisa assim, olha ali, beleza, professor, você passa muita firme em segurança e orientações, mas eu passo, eu passo, não estou querendo aqui ser presunçoso não, mas isso aqui é muito estudo, muito treino, tá, eu construí do zero as coisas, eu tive que fazer a prova sete vezes para construir segurança, minha segurança não caiu do céu não, eu só aprovado sete vezes do nome de ordem, eu falo com convicção das minhas coisas, o que está havendo aqui, meu Deus do céu? Bom, deixa eu dizer um negócio para vocês, eu vou sortear agora para quem está na live, um dos cursos, vou sortear, escreve aí, hashtag GPSOB, que o Beto vai fazer o sorteio aqui agora, para um de vocês, é o terceiro sorteio, eu fiz o sorteio de uma mentorinha individualizada, não existe esse produto, liguei, já pagou, na segunda-feira eu começo quando? segunda, terça, eu começo com ela, ela é mãe, tem dois meninos, casada, trabalha de manhã à tarde, não tem final de semana livre, vai ser um desafio, vai ser massa, e eu vou passar ela, já reprovou algumas vezes, todas as dificuldades, de um adulto, e ela é adulta, todas as dificuldades de um adulto, ela tem, problema de saúde, inclusive, que eu não vou mencionar aqui, que não interessa, problema de saúde, então, tudo no pacote, tudo que atrapalha, está no pacote, ela vai passar, já sortei um outro curso, para um pai de família também, ele é tão pai de família, que nem em rede social ele tem, ele usou a da filha, para ganhar, e agora um de vocês aqui, vai ganhar o curso, e vamos lá, nesse método GPSAB, não é só essa transmissão aqui, nem a de amanhã, nós vamos ter lives periódicas, nós vamos discutir método, e nós vamos avaliar o rendimento de vocês, não me interessa meter um monte de conteúdo na mão de vocês, para vocês não saberem o que fazer, eu vou dizer como fazer, e eu vou acompanhar, para que vocês estejam fazendo o certo, isso é importante, eu vou estar ao lado de vocês, para que a gente estude, só não vou estar ao lado de vocês no Natal, que aí eu vou parar também, o Natal, ali dia 22, é dia 26, me esquece, me erra, não vou voltar para ninguém, vou para um lugar, vou me encher de cachaça lá, botar as pernas para cima, não quero saber de nada, depois eu volto, até eu não vou voltar aí, mas Natal não, Natal eu vou parar, mas fora isso, vou estar com vocês, voltar. Cadê o povo metendo o GPSAB aí? Quero botar alguém para estudar aqui, no 0800. Professor, e você não ganhar aqui? É só gastar, só gastar, você não vai gastar, você vai investir, tudo que você investe, tudo que você gasta em educação, não é gasto, é investimento, vamos investir em educação, porque o custo, cara, para para pensar comigo aqui, o custo de não passar é ceboso, ah, mas o custo está 700 e lá vai, é barato, é nada, experimenta não passar, para você ver o tanto de dinheiro, de oportunidade que você perde, para para pensar, seis meses fora do mercado por causa da reprovação, o que você está perdendo? De oportunidade, de negócio, de posição de emprego, de construção do futuro com base, na experiência que vocês vão ganhar, no exercício profissional, o curso que viabiliza uma aprovação, ele é baratíssimo, reprovar que é caro, aí é caro, pegar o método tabajá, e reprovar, aí é caro duas vezes, caro duas vezes, e o mais caro de tudo, não é o dinheiro, é o tempo perdido, tempo perdido, é para se lascar, então, quer estudar, bota na sua consciência, eu vou estudar, você vai ser sério, disciplinado, você vai abrir mão de coisas, sim, entendeu, você vai passar por um certo nível de privação, sim, em prol do seu grande sonho, professor, eu não preciso disso, eu sou muito bom, muito inteligente, beleza, mas se você já reprovou, a minha orientação é, dessa vez, entregue o que você não entregou antes, porque existe uma dificuldade para você, metodologicamente, eu vou resolver a sua dificuldade, eu vou resolver, vai ser logo, rápido, mas não basta só método, se não tiver estudo, esforço, a disciplina, eu fazer todo dia, não existe mágica, se eu tivesse a fórmula mágica, eu estava vendendo ela, eu estava ganhando um dinheirão, um esforço bem menor, todo mundo já comentou, só vou sortear se chegar a 100 curtidas, se não chegar a 100 curtidas, já passou? ah, deixa eu dar uma F5 aqui, então, eu estava vendo aqui, deixa eu dar uma F5 aqui, ah, passou, então está bom, então está certo, muito bem, vamos lá, eu acho que todo mundo já comentou, bora diminuir um pouco esse valor, porque ainda tem segunda fase, não, vamos não, tem muito esforço envolvido aí, esse valor está justo, está justo, assim, muito justo, tá, a gente fez um desconto massa para vocês, deixa de ser morrinha, abra sua carteira aí, a não ser que você ganha o sorteio, mas assim, vale a pena demais, vale a pena demais, é muito conteúdo que a gente tem, muito organizado, integrado, integrado, vocês não vão ficar perdidos em momento algum, Betão, já deu, já está para sortear? Beleza, galera, Beto vai agora meter o sorteio aqui, para a gente, tem quem será o nosso herói, me manda no WhatsApp aqui, Beto, torcer para um de vocês vencer, um de vocês vai vencer, não precisa torcer não, isso vai acontecer, vamos ver quem, eu sempre gosto de, eu sempre gosto de ajudar quem está, assim, na dificuldade, quem precisa muito, pronto, Beto está organizando o sorteio ali, está preparando os parâmetros, pronto, meteu ali, 4, 3, estou vendo aqui, 4, 3, 2, 1, saiu? Manda aqui no meu WhatsApp, deixa eu ver quem é, o nosso herói, nosso próximo aluno, o nosso próximo aluno, chegou aqui, vou mostrar aqui o vídeo, 3, 2, 1, quem é? É a Natália Martins, Natália Martins, Natália Martins, está aqui a Natália, cadê a Natália? Natália, cadê a Natália Martins? Apareceu aqui, deixa eu ver, sou eu, está aqui a Natália, muito bem Natália, me manda uma mensagem no meu Instagram, Instagram do blog Exame de Ordem, arroba blog Exame de Ordem, se identificando lá, que eu vou passar os parâmetros para você receber seu curso, para você ser nossa aluna. Beleza? Parabéns Natália, e quem não ganhou, não fique triste, o importante é passar, vamos estudar, vamos estudar sério para isso aí, tá bom? Viu Natália? Manda para mim, uma mensagem, show Natália, beleza, manda para mim a mensagem, vamos começar a estudar, terça, os vencedores, Terça-feira, eu vou conversar com todos, já conversei com uma, que vai ter a mentoria individualizada, que é outro nível, outra conversa, mas todos vocês vão ter minha mentoria, em grupo, mas toda a mentoria, vão ter lives exclusivas, fechadas, vão ter lives de conversa, para vocês trazerem seus problemas, várias lives, entendeu? Vai ser um negócio top mesmo, vocês vão gostar demais, e principalmente, vocês vão sentir o resultado, com uma semana de estudos, vocês vão dizer, caramba, velho, por que eu não comecei antes aqui? Vai por mim, vai ser bom demais. Jovens, Natália, manda para mim, uma mensagem no Instagram do blog, tá bom? Para eu poder, a gente, para eu poder te passar as coisas, amanhã, em 19 horas, eu quero mostrar, as vísceras do GPS, por dentro, e como é que funciona, porque, a coisa, ela é viva, ela é fluida, vocês vão ver por dentro, como é que funciona, e como é que isso impacta, tudo que eu falei, de metodologia, tem muito mais a ser dito, na verdade, e eu vou mostrar para vocês, como é que isso funciona, integrado, para que a preparação de vocês, seja top, amanhã, 19 horas, se você quer passar no 40, vem, chama seus amigos, chama a tua galera, vai ser muito importante, para eles também, para quem vocês acham que merece passar, beleza? Aulas ao vivo? Não, as aulas são gravadas, o curso pode ser no boleto, no Pix, a gente não passa ela no boleto, não, não tem como, tá bom? Mas, se quiser passar no Pix, inclusive no Pix, tem mais 5% de desconto, beleza? Então, amanhã, 19 horas, conto com vocês aqui, eu vou mostrar por dentro, ah, professor, eu não me convenci ainda não, tem problema nenhum não, amanhã eu vou te convencer, e eu te espero amanhã, tchau. e aí, e aí, Obrigado.